Começa agora a 15ª edição do Boletim da Psicologia, apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. Estamos em agosto, mês da Psicologia. A Presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes, enviou uma mensagem para as psicólogas e psicólogos de todo o Brasil. Aproveito para parabenizar cada psicóloga e cada psicólogo. Somos mais de 376 mil profissionais espalhados por todo o Brasil. Muitos, e aí eu queria destacar hoje os profissionais que estão na linha de frente, os psicólogos que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A todas e todos vocês, o reconhecimento do CFP e o nosso agradecimento. Vocês que engrandecem nossa profissão. No intuito de identificar as alterações que afetaram as condições de trabalho da categoria profissional durante o período da pandemia, o Conselho Federal de Psicologia convida psicólogos e psicólogas de todo o país para participar da pesquisa Condições de Trabalho de Psicólogas e Psicólogos durante a pandemia do coronavírus. O questionário está disponível no site cfp.org.br e deve ser respondido até o dia 30 de agosto. Foi lançado na última quarta-feira, dia 5 de agosto, a resolução CFP nº 8 de 2020, que estabelece normas de atuação do exercício profissional em relação à violência de gênero. O lançamento aconteceu durante uma live realizada especialmente sobre o tema. Esse foi um processo longo, de muito diálogo, de muito cuidado e escuta, que começou lá na nossa Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, a PAF, em dezembro de 2017, quando foi constituído naquele momento um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar uma resolução para enfrentamento ao machismo, discutir as circunstâncias de aborto e feminicídio no âmbito do Sistema Conselhos de Psicologia. Falar de mulher e falar da nossa resolução obrigatoriamente nos leva a pensar na resistência, no que significa resistência, em como cada uma de nós podemos fazer resistência, inclusive dentro dos nossos espaços de trabalho, quer sejam espaços que são de clínica, quer sejam espaços que são de políticas públicas, quer sejam espaços que sejam de avaliação psicológica, porque eu acho que essa resolução, ela significa, a própria história dela é uma história de resistência. O CFP publicou resolução que prorroga os prazos referentes à avaliação psicológica. A resolução CFP nº 9 de 2020 altera os prazos previstos em dispositivos das resoluções CFP nº 13 de 2007 e nº 9 de 2018. O texto amplia prazos de registro de psicóloga e psicólogo, especialistas em avaliação psicológica e dos estudos de validade que estabeleceu a data limite para o dia 31 de dezembro de 2021. Todos os detalhes da resolução estão no site do CFP. No marco dos 30 anos da lei que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Federal de Psicologia reafirma seu compromisso em defesa intransigente dos direitos da criança e do adolescente, assinando dois importantes manifestos. A Carta Aberta, os 30 anos do ECA e as Ameaças aos Direitos de Crianças e Adolescentes no Brasil, assinado por diversas autoridades. E a Carta de Comemoração dos 30 Anos do ECA e a Defesa da Proteção Integral como Legado, Desafios do Presente e do Futuro, produzido pelo Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Conheça os manifestos, acessando o site do CFP. Já conhece o site especial com orientações sobre saúde mental para profissionais da área neste período de pandemia da Covid-19? Criado pelo CFP e outras sete entidades, o site traz diversos conteúdos, notícias, vídeos, cartilhas e podcasts sobre o assunto. Acesse saúdementalcovid19.org.br e confira.